Fala galera, aqui quem fala é o Blake, e sejam bem vindos a mais um vídeo de Sonic Heroes com Team Chaotix. Caralho mano, tem que parar de gravar de noite. Mentira, tem que parar de nada, não tem que continuar gravando de noite, é isso aí. É a única hora do dia que eu estou livre, demais né, porque eu gravo ontem, hoje, entendeu, quando eu gravo de, quando eu gravo de, do dia, ah, porra, você vai ver o boss aí. Você é o que estávamos jogando jogos com o meu armazenamento? Desculpe, apenas parte do trabalho. Esse é o gênios maluco Dr. Engler. Dr. Who? Dr. Who? Sim, deixe-me mostrar quem eu realmente sou. Então, esse boss aqui não é nada de mais não, é só, como eu explico, ah, vocês, vê aí, o que eu vou fazer com ele? Pego um impulso, eu não estou conseguindo pegar o impulso, calma aí, eu não estou conseguindo pegar o impulso mesmo não, peraí. Aí, isso, aí ele vai fazer uns ataques doidão mesmo, a gente pega o Vector, começa a fazer isso aqui. Aí, aí você repete isso, um bilhão de vezes. Ah, isso aqui que eu fiz, que eu não falei, porque eu estava fazendo atenção, eu fiquei invisível, os robôs não me vê, acho que nem, não, o Eggman vê, sabe lá como, né, só o Eggman vê. Aí, aí quando eu troco, eu volto ao normal. Viu, não é tão difícil. Viu, não é tão difícil. Ele realmente estava certo, isso não acaba aqui. Ah, lembrando novamente, não prometo zerar esse jogo, é muito grande o jogo, sério, você tem que fazer cada time pra poder zerar ele. Eu estava pensando em fazer sessão, tipo, um time eu não faço, por causa que é parecido com o outro, só que nenhum time é parecido com o outro. O máximo que é parecido é a fase, porque o layout é diferente, sabe. De qualquer forma, só bora pra passar uma fase, essa fase aqui é horrível, é um lixo. A gente vai gastar o vídeo todo pra passar essa fase, tá. Agora, para o real teste. O que é que eu sei? O que é que eu sei? Todos os seus Eggman são território do Eggman. Estão preparados? Não é tão tarde para mudar sua mente. Por que você acha que está aqui? O que mais vamos fazer o resto? e olha só que ela vai andar a gente tem que acabar com todos os robôs dessa fase ok todos todos sem exceção vou para o aspecto aí ok 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 não pode vacilar se não você tem que voltar fácil de novo fazer mas é tipo voltar tudo de novo tipo tem que matar um por um não você tem que voltar vazio de novo descobrir cadê o robô que você deixou para trás então sem vacilo amigos ok é tão legal né inclusive eu tive ficado muito tempo para cá nessa fase tá boa lá temos que explorar meus amigos vai esquecer ninguém não volto pronto ai não vocês tem algum roubo lá embaixo acredito eu que não mas eu caí mesmo se você pode ser o caralho é você não tá conseguindo ao turma eu nunca sei como é que usa esse negócio do bus e aí ó ok ok e a taxa da liga caiu ou eu mato nada demais ai tem uns aqui pode escapar nenhum ok acho que matou todos o que é isso ou o que é isso ou o que é isso ou o que é isso não eu dei permissão não não é que não é ligou na parede mas eu vou com charme mesmo é eu vou com charme que bosta de piada matou 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 não tinha nada para matar não tem nada aqui não sem fazer bastante essa fase porque depois eu vou ter que voltar tudo de novo e aí ok nossa vou todo mundo e aí ó isso aqui é a invencibilidade que eu te falo o que tem aqui então eu tô era para desbloquear isso aqui e aí ai o café eu tenho que pegar o menos certo aí já que o charme agora eu tô todo o par eu posso fazer isso aqui ó também não é uma todo mundo sem precisar tocar Lua, vá! Isso foi o jogo! Vamos! Então, depois dessa fase mais pra frente, você vai ver usando o Charm muitas vezes, porque ele voa. É muito arriscado, esse jogo. É muito arriscado, cara. Cheio de bug e tudo mais essas coisas. Eu estava vendo uma coisa aqui, mas a gente não anda na setinha, né? Espera aí. Vamos! Ok. O que teremos aqui? Não me engano aqui. Acho que matou todo mundo, ok. Como a música tão boa tem que tá numa fase ruim desse jeito, né? Ok, matou todos. Acho que sim. Tem que tomar cuidado com esses robôs que ficam atrás escondidos, porque eles são muito otários. Não, acaba ok. Não sei se foi a melhor escolha eu começar com esse time aqui, mas ok. Eu costumo sempre fazer os machados primeiro, acho que eu já falei isso. Ok. A gente vai com o SP, com o SP o canhão fica manual. Atira aqui. Nossa, tinha que sair no meio. Tudo bem, tudo bem, não tem medo não. Nada que atrasse. O que teremos aqui? Ninguém. O que teremos aqui? Aqui, eu podia ir por essa flor aqui, sabe? Eu podia abrir nessa flor aqui. E ir por aqui. Ou eu posso fazer do jeito mais arriscado, né? Que aí eu consentei do jeito que a gente vai fazer. Meu Deus, eu errei o pulo ali. Você viu que deu uma burrada? Fazer direito. Não, não, não. Eu não vou fazer isso. Vamos, vamos! Por que você vai vir por aqui? Por causa disso aqui? Eu não sei se é assim o jeito certo de vir, mas é que tem uma vida. Acho que não. Acho que assim não era o jeito que fiz certo. Tá vendo, aí a planta ia abrir aqui. Só que a gente é muito haricórdia. Vamos! Ali estão os robôs aqui. Tem que tomar cuidado com que eu sempre deixei esses pataraços. Eu falo. Obrigado. Não, não, não. Volta, volta. Muito cuidado com essa fase. Aí, aí. Cuidado com isso aqui também. Como é que eu vou acertar esse vídeo? Ok. Não, não, não. Tudo sob controle. Calma aí. Isso, isso, isso. Tudo sob controle. Nada de errado. Só falta mais alguns que eu não sei fazer conta de cabeça. Eu errei. Calma, calma. Calma aí. Aí. Quando eu tomo dano, eu perco a chave. Na chave, na verdade, era o bônus. Pra quem não sabe. E eu perdi o bônus. Por que eu tenho que vir com charme aqui? Esses pavelões de beleza, hein? Tem que vir com charme. Ah, mano, falta de fazer essas piadas, na boa. Era engraçado. Ela ser ruim. Mas agora não tem mais a graça, sabe? Não é a mesma coisa. Não tem mais a graça. Para que eu não saiba quando o Vector fica assim. Ahn... Não. Nada aqui, até. Ok. Morreu. Ninguém mandou dormir de serviço. Tá, aqui tem uma bem chata também, que é... Tá vendo? Tem uns bichinhos ali. Não, 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 não. Não, não, não. Não era pra fazer isso. Tá bom. Matou isso aqui. Matou isso aqui. E ficam aqui na frente também. Não sei, não consegui ler. Deixa eu olhar pra placa de captura, que eu não tô conseguindo ver, não. Cadê? A placa de captura tá com cor bonita, mano. Mas esse delay aqui me atrapalha muito, hein. Não tem nada aqui, não. Acho que não. Acho que matei todos. Matei todos. Ai, meu. E é rape. Nunca se sente. Eu vou pegar o link. Não, mano. Porra. Caralho, mano. Aí vocês se perguntam, o que aconteceu que eu não entendi? Sonic Heroes. Aí, ele não conseguiu entrar lá, né? Eu tenho que cair aqui, não adianta. Agora eu desupei tudo. Eu decoupar tudo de novo. Oca bosta. Ah, vou tomar na bunga também. Como é que eu fazia aqui? Como é que eu fazia? Não, calma aí. Calma aí. Deixa eu olhar as instruções, né? Espeo, você acha que você poderia usar essa caixa para subir? Ah, eu acredito. O que é que nós podemos fazer? 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 Aqui nós vamos. Calma. 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 Eu não consigo, mano. Olha, ele tinha conseguido, mano. Ah, entendi. Não, entendi não. O que eu fiz ali? Olha, agora que o Charmin tá desupado, eu tenho que jogar o Robo no chão. Depois eu tenho que usar o Vecto. Maravilha, né? Ai, 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 ai. Aqui nós vamos. Não, 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 não. Eu vou pegar o Robo no chão. Aqui nós vamos. E aí, aqui nós vamos. E aí, aqui nós vamos. Vai, eu vou pegar o Robo. Aqui nós vamos. Perfeito. Eu vou pegar o Robo. Entendi, Mio. Então, mas eles não ensinam como é que eu fuma aqui com ele. Deve ter usado como um Hammer Bros, então. Ah, eu consegui. Acho que eu tenho que pular e fazer o janeiro moinho, né? Vem com o Charme. Quando eu pego o checkpoint, ele... automaticamente... Ah, eu tinha que pegar com essa, pô, mano. Puta, que pariu. Mas vai ser burro lá na casa da Raha. Vamos conseguir. Não, 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 não. Aí. Tá, eu sei que o Charme tá totalmente upado, mas acho que ele marca. Isso, graças a Deus. 77. Nossa, o Charme voou pra cacete. 78. 70. Nossa, quem tá faltando? Tá faltando alguns. Eu sei que tá faltando o robô. Meu Deus. Vou fazer aqui um negocinho. A gente fica aqui, depois a gente vem aqui e faz assim. Isso. Porque ele não... Pro ESP não ir sozinho. Ou ele... Eu não sei se ele vai sozinho. Do T4, do T3. Nossa, graças a Deus, bonitão. Chega de jogar por hoje, na boa. Ok, então, nos vemos no próximo episódio. É, nossa... E aí